Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Tô aqui hoje pra mais um tutorial Cara, esse vídeo de hoje Ele é sobre... Tipo, rolou muita repercussão De um vídeo anterior que eu fiz De adicionar contas Vinculadas no Instagram Tá? E o que acontece? Muita gente que adicionou Essas contas não soube tirar Essas contas depois Então, hoje eu tô aqui Pra eu poder ensinar vocês a excluir Essas contas vinculadas No Instagram, beleza? Vamos lá então Fechando aqui, o que vocês vão fazer? Vão entrar na conta de vocês no Instagram Normalmente Opa, desculpa Entrar na conta de vocês normalmente Beleza, aí vocês lembram que no vídeo anterior Eu expliquei que indo aqui no canto superior esquerdo Nessa setinha onde tá escrito Share Underline Oficial Tem as contas Né? A conta Minha conta normal E tem a opção de você adicionar mais conta E aqui você pode colocar até 4 contas Beleza? Então eu vou fazer um resumão aqui Vou supor que eu vou adicionar mais uma conta aqui Já tem salvo no meu celular Beleza, entrou Aqui galera, ó Tem duas contas, tá vendo? Daí a galera não sabe como que sair Tipo, ó, tem duas contas adicionadas Vinceladas no mesmo telefone, no mesmo telefone, no mesmo Instagram Oficial Beleza? Daí como, no caso, vocês vêem a conta que vocês querem sair E vai tá aqui o nome da conta de vocês Saída, conta tal Você vai lá e vai clicar ali Sai do Instagram assim Beleza? Olha, ele tá saindo Saiu Daí permaneceu somente a conta que tava anterior a essa Se eu clicar aqui de novo Só vai aparecer a minha, tá vendo? Então é isso daí galera Assim que faz pra excluir uma conta Vinculada no Instagram Gerou uma repercussão danada Muita gente não sabe como fazer E aproveitando o ensejo, né? Vou pedir pra vocês darem aquele like no vídeo Compartilhar com seus amigos Divulgar aí o meu trabalho É que na minha página do Instagram Ou mesmo no meu canal do YouTube Tem o meu contato direto Caso vocês precisem tirar dúvidas Eu tô online praticamente 24 horas Então Que vocês precisarem falar aí, ó Todos os meus contatos, e-mail, whatsapp Tá tudo aí, beleza? Dá aquele like esperto Me sigam no canal Se inscrevam E é isso daí galera Espero que eu tenha ajudado Em caso de dúvidas Estou respondendo todas as perguntas Nos comentários do vídeo, beleza? Então já é Até a próxima E tchau, tchau Tchau